Jailson Agarradinhos, que porra é essa banda? Jailson Agarradinhos, música? Mostra como bota em PTBR, please, no launch, cara. Como é que eu vou mostrar pra vocês? Eu vou ter que abrir o jogo de novo. Eu não tô muito afim de abrir só. É, na hora que você vai abrir o launch assim, tá escrito em inglês, lá embaixo, no canto inferior esquerdo. Vai tá lá em inglês, aí você vai descendo, tá lá embaixo em português. Você viu que vão tentar processar o blusão por causa que o cara falou que ele queria estuprar uma garota? O blusão falou que ele queria estuprar uma garota? Vai de no ar. Mas o blusão, é, eu ia dar uma declaração polêmica aqui. O blusão só vai conseguir esses prazeres se ele fizer isso mesmo. Porque quem vai querer se deitar com o blusão, né? Mas sim, brincadeira. Tinha de casa. Ah? É, o blusão deve feder pra caramba. Mas ele tem, cara. Ai, imagina. Ah, então ele é poser, mendigo, tem casa. O blusão deve feder pra caramba, velho. Salve, Pedro Shadow. O time de lá tá hardcore. Vamos ver pais de família agarradinhos? Eu não. Já fez faculdade ou curso profissionalizante? Pensa em fazer qual? Pessoal, eu sou formado em gráfica, curso técnico e... Caralho, olha o time de lá. É a PT do 10 aí, ó. Eu quero fazer alguma coisa relacionada à comunicação, mas eu não tenho dinheiro e eu não consigo passar no Enem. Então, acho que isso daí vai ficar pra quando eu tiver 60 anos e passar no Enem. Vão tirar o Enem, né? Que tirem o Enem. O Enem virou uma palhaçada. Eu nunca fiz Enem. Palhaçada? Eu não consigo passar no Enem. Só consegue passar no Enem. A pessoa que é muito inteligente ou a pessoa que estudou o ano inteiro? Como é que eu vou estudar o ano inteiro se eu tenho que pagar pra estudar o ano inteiro? Eu, hein? Não, Silas, mas tem gente que consegue. Isso daí são exceções. Parabéns pra pessoas que conseguem. Não é prova de conhecimento, é prova de... Resistência. É resistência. Tem que resistir. Você tem 4 horas para ler e responder todas essas questões. Mas você vai passar por diversos obstáculos, como calor, fome, dor nas costas. Aquelas carteiras tudo... Danone. Mano, o primeiro Enem que eu fiz, tipo, a... A carteira que eu sentei lá, ela não tinha encosto, tá ligado? Como é que pode, velho? Dá bem nada. Não tinha inventado, né? Não tinha. Imagina, uma cadeira com fantasma. Você tem assistido Super Max? Eu assisti o primeiro episódio, né? Tem que esperar o segundo agora. Você vai na escola, tem encosto. Não tinha encosto na cadeira, velho. Os seres até porque que inventaram a escola. É. É. Não, velho. Eu tô bem decidido agora. Quando eu fui na escola, eu tinha que sentar no chão. Eu fui fazer um concurso aí da prefeitura aqui da cidade. A sala não era feia. Você tá indeciso com o que, Javi? Com a faculdade? Aqui. Era moda, tipo. Eu tinha certeza que eu queria fazer moda. Aí o que aconteceu? Eu descobri que eu tenho talento pra teatro. E eu já não sei mais o que é que eu faço. Você tem talento pra quê? Teatro. Teatro. Mas é que você não precisa fazer faculdade de teatro. Mas, tipo... Eu... É... É mesmo, eu tenho que fazer. Porque eu não consigo... Ah, é só meio termo de água, assim. Você pode fazer a faculdade de moda e fazer um curso de teatro. Ou eu faço duas faculdades. Você paga? Eu não. Pode pagar. Pode ser com o dinheiro das lives. O dinheiro do Payton. Aí vocês vão botar na meta do Payton lá. Você vai ganhar ingressos nas peças do João. Nas peças do João. Nossa, o time dos caras se pudeu muito, velho. O time... Olha isso, cara. Recua. Eu acertei o Marius com a ult e ele piou o HP. Retreat! Meu Deus! Acho que eles nunca mais vão tentar fazer um compo. Ô, João. Se você for virar ator, eu vou apoiar a sua carreira de ator. Sua carteira. Quero ver você na Rede Globo. Beleza. Fério? Peça. Quero 20%. Te quero na Globo, cara. Toca chatuba. Não posso, cara. Essa música é imprópria para menores de 200 anos. Que não estiverem acompanhados dos bisavós. Oh, Cintrus. Depois o mestre quer ir, viu? Quem? O mestre. O mestre dos magos? Essa é a skill da... Da Nox. Quase que não dá para ver direito. Dá não. Esses efeitos ridíquicos que eles colocam na skin. Qual o melhor assassino para solo? Slash. Tô brincando. Depende, cara. O lock é muito bom por causa do fermis... Do... Do... Farm save. Tô ficando louco, cara. A Basset é boa. A Serket é boa. Eu te faço muito. Bacazura é bom. A maioria dos assassinos são bons na solo se você souber controlar a mana. E... Suneu Ponga. Estão falando de deuses. É... Suneu Ponga é tipo Fred no smite. É, mas... Suneu Ponga é tipo Fred no smite. Sim. Depois eu posso passar uma coisa lá no Facebook. Depende. É pornografia? Ah... Não. Então pode. Não pode. Por que todo mundo pensa isso de mim, hein? Por que será, né? Mata metamorfo! Mas o que você vai postar, João? Você não precisa me perguntar se você pode postar não, né? É o seu vídeo de drag queen? Aquilo ele é trabalho de escola, nem sei se eu posso postar. Pode, é. Lógico que você pode postar. Pode, é. Ninguém vai ver além da gente. Tem alguém que é do grupo que está com você? Ou é da sua escola? Tem, tem. Da sala. Vou copiar. Não, só eu. Mata esses caras aí. Tá vazando. Mata esses caras aí. Tá vazando. Ficou, Janito. Você vai morrer. Qual é o Doidi-Rá? Qual é o Doidi-Rá? Qual é o Doidi-Rá? Vai ficar atirando aí? Tiro pro mundo. Depois daquele... Daquelas kills que a gente pegou no começo não fizeram como o Marinho. Nunca mais, eles estão com medo de jutar que o Ares vim correndo no meio da galera, tá ligado? Os caras pegaram somente até a 10 Só pra atrar a hardai, eles estão se tomando nos trobas Nossa, sumiram com o Kukukan na minha frente aqui, velho Na moral, sério, ele desapareceu Desapareceram com o Kukukan, foi a Winix, velho Olhe isso Fizeram com o Mudeu e não vão se matar Bizarro, velho Eu também não sei não, só sei que desapareceu Desapareceu, velho Acho que foi a 3 dela, mas a 3 dela doeu muito no Kukukan, velho Love, velho Eita Serios, eu mato o Kukukan na duo, ganha a lane O cara manda um sussurro pra mim, noob do caralho Vem sem sua babá, lol Mas você tava com babá? Tem que ver É o Rastard? É o Rastard É o Rastard É o Rastard É bom, do do caralho É bom, do do caralho Como é que ele consegue alcançar essas motos? Falsete Falsete muito pequenininho E mais uma vez, eles se lascaram Eles são trouxa, porque eu vou e empurro os caras pra lá com a minha ult e eu quero ver o que eles arrumam Nossa, sussurro Eita, caralho, tem na base dos caras Vai ser Eu esqueci que eu tinha jogado o machado lá dentro da base dos caras Não, velho Eu esqueci que eu tinha jogado o machado lá, velho Boa, Joanito, você vai morrer Se eles começarem a entregar o jogo, velho Não ia dizer nada Que merda, cara Não lembro Eu esqueci, velho Que merda Eita, voltei pra base dos caras Nossa O botão que é esse que eu apertei Que foi que to apanhando Nossa, os caras tão apanhando tanto que eu tô até com medo Nossa, Ares de Egide, mano Para, mata, mata, mata Essa bosta O cara não tem coragem de fazer um sprint ou uma maldição Tem um ra no time adversário e não faz uma maldição pra ajudar o time dele, velho Muitos caras pegam o level 10 Esse cara não é vergonha Mas fica fome Não é vergonha pro time dele, velho O cara é um Ares, tá ligado? Tem um ra no nosso time e ele não faz uma maldição, velho O cara fez um Egide pro Ares Sai daí, Zolt Morreu Sai daí, gente Acabou minha mana Na verdade, acabou não Agora acabou Fala aí, Hacker Pera aí, velho O que que pega? Olha Comendo pipoca Comendo pipoca? Hum Hum Hum, pipoca quentinho Cara, o Hacker tá vivo Tá coberto de acima Tipoca na manteiga Novo jubileu Tá coberto de acima 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 Upp, eu não gosto da gente não Upp, faz tempo Desumilde Tá jogando o WC com o Denão O que que deu no Dennis, você que conhece mais o Dennis? Por que que deu no Dennis, que agora ele tá jogando no Dufalcrap direto? Ele sempre jogou Mas do nada, ele tá focando assim É porque ele anda nova expansão, né? Da hora, ô Aceita, siga É o ML do futuro Prefiro tibia, cara Fala aí, Zeno No meu tempo não existia o W, não Era tibia Eu acho que tinha É que tinha Tô mal em tiro Os caras tão zoando o W, tá ligado? Do que o W das cavernas, velho Tinha que comer os ratos do tibia lá pra sobreviver No meu tempo era ruim escape Ruinscape, né? Ruinscape O engraçado é que aquele jogo mudou muito, velho Eu não sei como é que tá hoje, mas era legalzinho Graficamente é que o jogo mudou muito durante os anos É interessante Tá uma bosta ainda, né? Tá igual do outro Eu nunca joguei, mas pelo que eu leio, pelo que eu sei do jogo Ele é um jogo, de certa forma, bem feito, né? Dá pra galera ter uma experiência boa nele Ah, caralho É de browser, não é? Ele era, ele começou sendo como um jogo de browser Tá ainda não? Não, depois ele passou por ser um jogo de download Tanto que ele melhorou, entendeu? Vou até ver aqui, peraí Viu um novo episódio de How To Get Away With Mordor? Viu um novo episódio de How To Get Away With Mordor? Viu, cara Só que eu tava meio bêbado e dormindo também Eu vou ter que ver de novo Isso foi sábado, sexta Pra que que eu fui ver? Sabe nem queria assistir Não sei mesmo não, cara Salve, Cairo É hardcore, a gente usa as habilidades quando nem precisa O inimigo tem que jogar Fala, maluco, o jogo tá bonito Tá, então Eles melhoraram pra caramba A rune skate Não die, team Não, daqui a pouco eles vão virar Porque do jeito que o time tá vacilando Vai se matar aí, vai se entrar na base Você assiste Dragon Ball Super? Tô esperando sair o dublado Salva, pelo amor de Deus Salve, gato Salve, pelo amor de Deus Salve, gato Pô, erra? Peromonas vai vir do... Buuuu, esse episódio O que que fala Peromonas? Trazendo o resenho do primeiro episódio do Dragon Ball Super Falei, Leo Um dia ele vira diabo Ele vira burla Demorou Acho que tinha que ter esperado sair o Egid dele Já era, mano, os caras tão sendo estompados, velho Redoma Redoma? Chamou o Panickel pra ele explicar o que que é aqui Panickel é... Especialista em Redoma Comeram Como jogar um Mercurio Ah, é um negócio do... do Suzano E aí, Deaths? Sim É que ele jogou um negócio de vocês Que fica um negócio brilhando de bote Vale a pena colocar crítico na Aragne, o personagem vale, na Aragne vale. Os olhos vermelhos ainda. Todo mundo da protagonista. Nossa senhora, meu deus gente, estão um porro. Estão um porro os caras. Falei Rue. Obrigado por me carregar logo. Ah, ele que jogou bem, como assim? Obrigado por me carregar. Vou colocar no canal também. Lembro uma vez que fui na casa de uma mina para receber uns bola gato. Mentira Wenda, você é uma mentirosa, você nem sabe o que que é isso. Essa live é ao vivo? Sim, de verdade. Com uma diferença de 5 horas para quem está nos Estados Unidos da Grovelândia. Como se alguém estivesse assistindo nos Estados Unidos. O que é bola gato? Uma bola e um gato. Falei de JG. E aí, Fernando. Mano, eu não entendi qual foi a desse Ares, mano. Na moral, sério. O Timidez não fez uma anti-cura para o Ra? Como assim, cara? Não, eles não fizeram uma anti-cura. Nem o ativo anti-cura. Nem o Ares fez a Pestilência. Nem o Pucucan, nem a Nox. Nem ninguém ali fez um item de anti-cura. Não, o Mercúrio quase foi solado. Ele entrou dentro da cura e ficou lá. Sambando tentando me acertar. O que os caras jogam sem fazer um anti-cura, velho? Vamos em bota roxa, GG. E olha que nem redução eu tinha, só da bota. Esse cara é muito louco, velho. Acho que só o Mercúrio que merecia. Se eles dão uma chance para o João... Dá você, cara. Dá você. Dá você. Dá você. Dá tudo o que você quiser. Os caras não fizeram anti-cura, velho. Se o Hacker tivesse na parte do jogo, ele teria dado Rage. Pode mandar lá, Black. No Paladins, Smash não. Tá full. Todos os personagens ali... É verdade, velho. Qual a diferença entre Pestilência e Baluarte? A Pestilência, ela reduz a cura ao Baluarte e ele te...